E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Empatia, o Salvador não parece o Jacarias, MC Maldinha que precisa de ajuda, que o Big Mike é ideologia, na minha frente ele muda. Aê, cê sabe que já repara, o boot é grande mesmo, cê vai ver na sua cara. Vou viver na minha cara, sabe que sua rima agora não se compara, eu vou rimando na humildade, gasta a sua ideologia, isso é versatilidade. É insatilidade, coisa que você não tem, tô portando o Versace, só que tido o trem, enquanto isso mano eu tô matando o Mike, com meu pé de prancha só pra surfar no seu hype. Só pra surfar no meu hype, só pra surfar no meu hype, só pra surfar no meu hype. Yo, 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 yo. O boot é pra surfar no hype, esse que é o pique, não vai surfar no hype, cê vai cair igual o Titanic. Aê, na moral, tá no cardápio, você que abre os braços, parou de cápio. O Titanic é a fuzona, eu vou no meu caminho, quanto isso eu sou músico, tô bem calminho. Aê, meu pé é grande como se fosse a canoa, cê achou que o patrocínio da Tsunami era à toa? Falam que é à toa, só que a rima agora nós aperfeiçoa. Falam que tá calminho na improvisação, na verdade cê tá carminho porque cê traiu o tufão. Ih, ó as ideias do mano, sinceramente agora eu já tô pensando. Eu sou traidor, eu não fico omisso, eu sou muito fiel, até porque meu rap quer meu compromisso. Vamos supor que você é o doutor estranho na batalha agora, meu mano, vai ganha. E mano, meu truta, cê sabe que agora cê se arreganha. É, o mano chegou em ter sinal, só que em toda final ele apanha. Entendo uma coisa, você só pensa em ganhar. Justamente por isso cê não ganha. Sabe por que é doutor estranho? E mano, agora eu vou suprir. É igual o final do filme, eu vi 14 milhões de felicidades, na única igual que eu venci. Mano, cê tá fudido, tá ligado que isso é essência. Tudo bem, eu perdi a folha e a premiação, mas ganhei vivência e experiência. Você ganhou vivência e experiência, sem maldade, tá ligado amigo? Eu vou te maçando, mano, cê sabe que agora você tá fudido. É, sabe por que meu mano, com certeza agora esse é o momento. É porque eu fui um em um milhão, por isso que eu tenho um milhão de sentimentos. Tá ligado, mano, é isso mesmo, tá ligado que agora eu vou rimando e a sua rima é feia. Humilhar é um tipo de grau, só que cê se fudeu porque agora eu sou o capitão da areia. Sabe por que? Cê tá fudido, rimando agora, no improvisado. Eu tenho areia na minha mão, tô no declon, não deixei a ampulheta de lado. Que speed flow da hora, né não, cuzão? Que pena que a presta sempre foi inimiga da perfeição. Mano, você manda de você, tá ligado que agora a rima é curva. Mano, cê acha que cê tá acelerando por isso mesmo, cabota na curva. Não, cabota na curva, sabe por que rap é compromisso? Cê acha que inimiga da perfeição, pergunta pro Zaymolt que faz dinheiro com isso. E aí, cê acha que cê tá ligado? E em cima, se for pra morrer, não vai ser boleta, já então cê. Mano, cê manda de só que você não é ele, cê tá ligado que você é um arrombado. Eu te provo com certeza na batalha, agora você tá errado. Você quer falar de correr no tuta, então cê pensa nos fartado. Porque eles ganham dinheiro correndo atrás de todo favelado. Vé, cê acha que cê tá ligado que agora eu não tô esquecendo? Isso é rima pesada, a polo faz e aqui já tá crescendo. Sabe por que eu citei o Super Bolt? E Mano agora é o Alart. Só que de Bolt cê é o Super Cão, o Super Cão Covarde. Não, eu não sou o Cão Covarde, você tá ligado que agora você é um amiguinho? Na verdade eu sou o Cão Covarde, que eu enfrento os meus tudo no deserto sozinho. E bora, sem vontade, tá ligado que agora você é deficiente? Usei Bolt, melhor cê sai correndo que o meu perigo, eu enfrento de frente. Não enfrenta de frente, cê não me enxerga nem com zoom. No deserto eu tô pique Jesus, sobrevivendo 30 dias mesmo no meu jejum. Isso é o meu ensino, tá ligado que agora eu insito? É tipo Jesus mesmo, o São Jesus, hoje o faró a arte em Cristo. Todo meu relógio, esse baba ovo, que resbundi na sua cara ainda vou ganhar um relógio novo. Fazendo freestyle mano, você tá ligado, não investe os papéis. Eu vou ganhar um relógio novo, porque minhas rimas são bem dez. Representando o Nordeste com piadinha, meu truta sinceramente cê não vai lê. Nordeste tem muita coisa, o que representa o Nordeste é nota neném. Incerto, para um pouco o truta, você tá ligado, mano, que agora você se acha foda. Nossa, eu tô fortalecendo o cara, só pra se enaltecer quando você chegar aqui na roda. Tá ligado, mano, fazendo freestyle agora no improvisado. Vamos fingir que a batalha é o Enem, o Salvador sempre chega atrasado. Ei, mano, fazendo freestyle, tio, essa aqui é a estrutura. Ele sempre chega atrasado, ainda fala que tem amor pela cultura. Sempre chegou atrasado. Mano, eu tava atrapando porque que agora cê tá julgando. Eu vou te explicar, meu truta, sabe, com certeza pra você eu não tenho o que tá explicando. Eu tô chegando atrasado, truta, você sabe que eu tava correndo pra poder ter nota acumulada. Mas por isso, se eu chegar atrasado, não te devo satisfação. Por acaso cê é professor e vai querer fazer chamada. Eu não vou fazer chamada aqui no repente. Cê falou que é repente. Mano, cê falou de chamada, a sua morte tá presente. Oh! Fazendo freestyle, sabe que eu vou a mil. Eu encaixo nessa batida, Salvador, que vai pra puta que pariu. Oh, oh! Pra puta que pariu, meu truta, você tá ligado. Meu mano, que eu já mando cê ir embora. Eu chego tarde na batalha, mas eu fico até o final, diferente de você que faz de vai embora. Certo? Eu quero um pouco tu. Você tá ligado, mano, que agora com certeza eu não me esqueço. Eu fico até o final, você não fica até o final. E olha que você tava antes do começo. Cala sua boca, para de mentira, mano, de você dá pena. Salvador perdeu, saiu chorando. Olha ele lá de mão da da carravena. Indo embora, indo embora. Vai se fuder, você sempre vai embora. Bagulho vai sério, você tá ligado, mano. Um demônio na rima, você nunca que incorpora. Olha o Salvador lá. Não, truta, é sua impressão. Eu tô aqui na frente na batalha, eu tô aqui parado. Que droga que você tá usando pra ter alucinação. De um, tem maldade, mano, você tá ligado. Tu tá aqui agora, esse daqui que é o legado. Cara apaixonado, só que felizmente acho que nenhuma mina quer andar do seu lado. Vamos ver essa batalha, família! Na primeira fase, você foi carregado, todo mundo viu. Sem maldade, veja que nessa pegada, camarada, minha rima se sentiu. Mano, você foi carregado, olha pra mina, o tamanho é juvenil. Avisar que hoje o Salvador vai ser preso por exploração de trabalho infantil. Mano, cala sua boca, truta, ela é capaz de vir aqui na batalha e fazer improvisação. Não tem essa exploração infantil, quando eu tinha a idade dela eu já tava lá no vagão. Certo? Pera um pouco true, você tá ligado que agora eu vou na sessão. Ela não tá trampando de graça, depois da batalha pra casa ela vai levar folha de campeão. Aí! Os caras não gritam pra ela, porque essa minazinha surpreende. Só grita pra ela porque ela é baixinha e fofinha e é branca, é o rostinho que vende. Aí! Você tem que entender isso. Tá ligado, vê se desaparece. Ó, menininha, igual o Thiaguinho, você vai perder a graça quando você cresce. Mas sua batalha não é com ela, truta, você tá ligado que agora pra mim você é iludido. Ela perde porque ela é o rostinho que vende, você perde porque você é o rostinho que é vendido. Não, mano, você tá ligado, truta, que agora com certeza eu te mato, isso é um fato. Na minha casa eu não tinha uma barriga roncando, fazendo as contas, meu truta e eu tinha eram quatro, entendeu? Mas é o que a gente segue? É, você quer atacar ela, eu não ataco ele como eu falei, truta, minha batalha é com você. Já que você quer atacar ela, eu vou ficar calado e agora você perde, ela que vai responder. O que é isso? Falando nisso, noite bate, você não aguenta nem se isso fosse Street Fighter Só que você não é o Bad Prince, pra ser o Lobo de All Street Eu sou o Léa de Cabo te matando em Titanic Você pega essa visão, meu cerebelo Só que eu te mato pelo calor do corpo, meu pelo é o meu gelo Nossa, é o Leonardo DiCaprio, moleque Você morre congelado só porque você é Jack Aê, você sabe que cria sem problema No fundo do navio, sua mente pesa, não é o Jack? Só que não é Jack de ruim, aqui é poesia Eu sou o Jack de pau, eu te mato em menos de um dia E aí, essa é a visão, é o propósito Só que agora você vai ter que pegar o relógio Você não tem um dia, tem 30 segundos, é pra somar Eu sou o Salvador, no terceiro eu vou voltar Aê, essa eu não sei se vai pegar Mas você não me mata, que sua cruz você não sabe carregar Caralho! Yeah! Ô, 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 ô! Mais uma! Ô, ô, ô tablets! Mata ele! Ô, ô Você sabe que você é o Salvador e vai voltar Só que o Bート vem e você não corre Você pensa que vai puxar o meu pé Só que eu te falo, quem tem propósito da vida nunca morre Eu não vou puxar seu pé, puxo sua cabeça pro chão Você falou de abelha, essa é situação Sabe por que eu volto? Causa revolta Porque isso daqui é meu mel Se o meu é bom, a velha volta Volta, 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 claro que agora acabou a última de cada, palmas pra essa batalha É mais ou menos assim, ó A do B, A do B Gustavo e Fucal e Leiton Andrade Tô brincando, mano, tá ligado Mano, você fala até de bailão, truta esse é o free Como que você quer falar de bailão se sua coroa não deixa ser aí? Para aqui do Salvador, eu mesmo quis só criar de bailão Olha o lixingado truta, é tapa no vento, passe do magrão Aê, mano, como é que ela não deixa cara? Você é moleque, não acompanha meus stories, Jay Azina 17 Aê, eu te mato no freestyle, mano, eu já adivinho O meu flow vem com performance elevada dos gordinhos Cala sua boca, cê tava na 17, mano, pra mim você é um vacilão Enquanto cê tá indo pela primeira vez, eu tô desde a primeira edição Aê, eu só falo pra tudo, sei que não é favelado Esse mano foi na 17, se for na minha quebrada, você é tomado Aê, mano, para que cê não sabe da disciplina Aê, não sou tomado nada, mano, você que toma, cê decora minhas rimas Aê, mano, 70, só que não consegue, cê tá ligado, tá no baile Não sou tomado na sua quebrada, nesse beat eu tomo o seu lifestyle Esse cara tá falando, mano, eu não decoro, eu faço rima na hora Já que você falou do bailão, é aquele grito, tchau pra quem decora Aê, acho melhor cê ir embora Mano, rima que é boa, é de coração Na verdade cê é decoração, por isso cê não vai ter coração Já me já vejo no freestyle, mano, percebeu que eu já mato agora Jay Aluc, ele tá solteiro, chama a Ravena, tchau pra quem namora Não é tchau pra quem namora, mano, infelizmente você tocou, é no pior assunto Chama a Ravena mesmo, não é tchau pra quem namora, nóis vai é pra o baile junto Esse cara disse que não namora, sinceramente cê não vai nem pro rolê Por isso mesmo que cê não namora, não tem ninguém pra cuidar do seu PT Calma mano, pode pá, Jay Aluc nunca tá PT Eu pego em cê me policiar, cê não consegue, mano, eu já te mato no freestyle Agora que eu vou te falar, minha mina, mano, eu não levo pro baile Porque a mina, mano, eu encontro lá